Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo não há no mundo que já sentiu Por uma coisinha à toa eu bem me disse a Deus e partiu Porém só arrependimento quiser eu venho voltar Eu juro perdoarei e prometo até nunca mais brigar Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo não há no mundo que já sentiu Por uma coisinha à toa eu bem me disse a Deus e partiu Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo não há no mundo que já sentiu Por uma coisinha à toa eu bem me disse a Deus e partiu Por uma coisinha à toa eu bem me disse a Deus e partiu Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu Alguém pra gostar de mim tem que ser triste como eu A dor que eu estou sentindo não há no mundo que já sentiu Por uma coisinha à toa eu bem me disse a Deus e partiu